Flor Bela Espanca, nasceu em 1894 e morreu em 1930. Abre aspas, ela é romântica, é parnasiana, porque o soneto é uma forma parnasiana e é modernista na temática, inclusive supera o modernismo na liberdade amorosa que canta, ela está à frente do seu tempo. Assim, Jane Tutiquian, professora do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, define Flor Bela Espanca, escritora portuguesa que teve 22 sonetos incluídos nas leituras obrigatórias do vestibular da URGS. A poeta nasceu em 1894 e desafiou os costumes da época. Abre aspas, Flor Bela é desbravadora, é a primeira mulher que faz o curso de Direito em Portugal. Ela tem essa característica que naquele momento é de pioneirismo. Acho que os avanços das questões feministas foram muito grandes, mas tem questões que não se resolveram. Então isso torna extremamente importante o resgate da sua obra. Fecha aspas, avalia a professora. Flor Bela viveu em uma época em que, abre aspas, mulher não escrevia, se escrevia não publicava e se publicava não participava dos círculos literários. Fecha aspas, sintetiza Tutikian, que ressalta cinco pontos essenciais para estudar a obra de Flor Bela Espanca. A forma usada, o soneto, o tema, amor e três características de seu comportamento. Erotismo, narcisismo e dom-ruanismo. Abre aspas, o entendimento desse perfil da Flor Bela vai constituir uma surpresa e até um desafio para quem lê. Por outro lado, se for lida com atenção, existe um ciclo bem determinado em sua obra. Ela busca o sujeito amoroso, se apresenta como a pele âmbar, as mãos macias, o narcisismo está todo aí. Ela se apresenta como quem busca o ser amoroso. Encontra o homem, perde o homem, aí aparece o dom-ruanismo. Quero amar, amar alguém aqui, além, amar a todos e não amar ninguém. E vai completar esse ciclo buscando esse amor que ela não consegue encontrar, que é o amor de Deus. Então, no momento em que se consegue fazer, através da leitura dessas poesias, o ciclo amoroso na vida da Flor Bela, tudo começa a ganhar sentido. Fecha aspas. Flor Bela teve uma vida conturbada que soube explorar em sua produção literária. A poeta era fruto de uma relação extraconjugal de seu pai, que teve permissão da esposa, estéreo, para ter filhos fora do casamento. Flor Bela e o irmão, a Peles, moravam com o pai, mas não eram reconhecidos por ele como filhos. Ainda criança, começa a apresentar sinais de transtorno nervoso, diagnosticado como neurastenia, condição que dá nome a um de seus poemas. Aos 13 anos, dedica seu primeiro conto à mãe, que acabaria por falecer no ano seguinte. Casou-se três vezes, sendo que em seu primeiro casamento estava com 19 anos, relação que sofreu grande abalo por ocasião de um aborto involuntário que resultou em comprometer a sua saúde física e mental. Mas os fatos que agravaram o quadro de depressão da autora foram a morte do irmão, aos 30 anos de idade, em 1928, em um desastre aéreo e a descoberta de um edema pulmonar. Flor Bela Espanca cometeu suicídio em 1930, no dia de seu 36º aniversário e primeiro de casamento, em 8 de dezembro, depois de duas tentativas, tendo publicado apenas dois livros. Obras-Primas Livro de Mágoas, publicado em 1919 Livro de Soror Saudade, em 1923 Charneca em Flor, em 1931 Minha alma de sonhar-te anda perdida Meus olhos andam cegos de te ver Não é sequer a razão do meu viver Pois que tu és de a toda minha vida Não vejo nada assim enlouquecida Passo no mundo o meu amor a ler No misterioso livro do teu ser A mesma história tantas vezes lida Tudo no mundo é frágil, tudo passa Quando me dizem isto, toda graça Tua boca divina fala em mim E olhos postos em ti Tendo de rastros Podem voar mundo, morrer astros Que tu és como um Deus, princípio e fim Podem voar mundo, morrer astros Que tu és como um Deus, princípio e fim Podem voar mundo, morrer astros Que tu és como um Deus, princípio e fim Eu já te falei de tudo Mas tudo é pouco Diante do que ser A fixação no amado e a ideia de ser desprezada São os temas de fanatismo Já pelo título, evidencia-se o sentimento de adoração E divinização que o eu lírico tem em relação ao amado Apresenta uma cegueira causada pela visão obcecada E a loucura em viver apenas para amá-lo É uma condição submissa da mulher ao homem Porém, é através do olhar feminino Que o sujeito masculino é divinizado Horas profundas, lentas e caladas Feitas de beijos sensuais e ardentes De noites de volúpia, noites quentes Onde há risos de virgens desmaiadas Ouço as olaias rindo desgrenhadas Tombam astros em fogo Astros de mentes E do luar os beijos tristes, lânguidos São pedaços de prata pelas estradas E os meus lábios são brancos como lagos E os meus braços leves como afagos Vestios o ar de sedas puras Sou chama e neve branca e misteriosa E sou talvez na noite de volúpia Ó meu poeta, o beijo que procuras Horas rubras É um poema que também apresenta o tema do erótico Flor Bela Espanca, por meio de um eu lírico Que transita entre características do simbolismo E do neobarroco Sinestesias e antagonismos Constroem um poema em que as sensações Procuram evidenciar ao leitor A sensualidade da relação com o amante A natureza também aparece em forma simbiótica Com o eu lírico Carterística do neoromantismo Vertente literária da qual Flor Bela Também recebe algumas influências Vestios o luar Conteem-no Soiremã do sonho e desta sorte Sou a crucificada dolorida Sombra de nevo atano esvenecida E que o destino amargo, triste e forte Impele brutalmente para a morte Alma de luto sempre incompreendida Sou aquela que passa e ninguém vê Sou a que chamam triste sem o ser Sou a que chora sem saber porquê Sou talvez a visão que alguém sonhou Alguém que veio ao mundo para me ver E que nunca na vida me encontrou O eu apresentado por Flor Bela É indicado por um sujeito determinado simples Seguido de reticências Dando a ideia de que balbucia ou ensaia dizer algo sobre si mesmo A descrição que o eu lírico Assumidamente feminino Perceptível no emprego do demonstrativo A E dos adjetivos e substantivos no feminino É de alguém triste Que construiu sua vida através do sonho em ser amado Hoje ela é visto como triste e choroso Por seu destino de solidão Eu é um poema considerado confeccional Pois remete a própria biografia da poetisa E suas desilusões amorosas Sonho que sou a poetisa eleita Aquela que diz tudo Tudo sabe Que tem a inspiração pura e perfeita Que reúne em um verso A imensidade Sonho que um verso meu Tem claridade Preencher todo mundo E que deleita Mesmo Aqueles que morrem de saudade Mesmo Os de alma profunda E insatisfeita Sonho que sou alguém Cá Neste mundo Aquela de saber Vasto Profundo Aos pés de quem A terra anda curvada E quanto mais no céu Eu vou sonhando E quanto mais no alto Eu vou voando Acordo do meu sonho E não sou nada Vaidade É um poema importante Para entendermos A poética De Flor Bela Espanca É defendido O uso do termo Poetisa E não A poeta A sonoridade Da palavra Poetisa Lembra também Sacerdotisa Concedendo ao eu lírico Uma mulher A poetisa O papel de oráculo De inspiração A humanidade Através de seus versos Portadores de valores Universais E infinitos Flor Bela Expressa no poema Além do desejo De plenitude No fazer poético A defesa Da identidade Feminina E sua condição Artística Se me ponho a cismar Em outras eras Em que rio e cantei Em que era querida Parece-me que foi Noutras esferas Parece-me que foi Numa outra vida E a minha triste boca Dolorida Que de antes Tinha o rir Das primaveras Esbate as linhas Graves e severas E cai num abandono Desquecida E fico Pensativa Olhando o vago Tomo a brandura Plácida de um lago O meu rosto De monja De larfim As lágrimas Que choro Branca E calma Ninguém as vê Brotar Dentro da árvore Ninguém as vê Cair Dentro da árvore Lágrimas Ocultas É um poema Sobre a melancolia De lembrar o passado E a impossibilidade De recuperação Da felicidade O apego Ao passado Característica Do neoromantismo Associa-se A ideia De fatalidade E de conformismo Com o tempo Presente Característica Típica Do decadentismo O presente Do eu lírico É um momento De dor E de tristeza Ainda mais Se comparado Com o passado A tristeza É representada Pelas lágrimas Que são ocultas Do mundo Pois ninguém As vê Brotar Ou cair Dentro do eu lírico Seu sofrimento Não é revelado A ninguém Das linhas graves E severas E cai num abandono Desquecido A minha dor É um convento ideal Cheio de claustros Sombras Arcarias Onde a pedra Nesse triste Nesse triste convento Onde eu moro Noites e dias Rezo E grito E choro E ninguém Ouve Ninguém Vê Ninguém Em A minha dor Além da personificação Da dor Por meio do emprego Da letra maiúscula Característica Do simbolismo Está a identificação Do eu lírico Com os elementos Do ambiente A tristeza profunda Faz com que imagine A própria dor Como um convento Onde enclausurado Se distancia do mundo Vivendo sua clausura Ao ouvir os sinos Que expressam Essa agonia Em tom fúnebre Toda a construção Do poema Recai na temática Conventual No isolamento E na comparação Entre a dor E os aspectos Da santidade Como os lírios A cor roxa Ligada ao universo litúrgico Os martírios E a oração Pousa a tua cabeça Tão cheia de quimeras De ideal Sobre o regaço Brando e maternal Da tua doce irmã Compadecida As de contar-me Nessa voz tão querida A tua dor Que julga ser igual E eu Pra te consolar Direi o mal Que a minha alma profunda Fez a vida E as de adormecer Nos meus joelhos E os meus dedos Enrugados Velhos Onde fazer-se Leves e suaves Onde pousar-se Num fervor de crente Rosas brancas Tombando Docemente Sobre o teu rosto Como penas de aves Suavidade É um poema Que trata Da idealização amorosa O eu lírico Fala de sonhos E quimeras E do quanto deseja Encontrar o amado Nesse hipotético encontro O amado Há de sentir-se feliz Pois irá alcançar O sossego A brandura E o consolo As mãos Enrugadas Do eu lírico Envelhecidas Pelo tempo E pela espera Pelo amor Hão de conceder-lhe Carinhos E apagos Que o irão Confortar A ternura E o gesto amoroso São comparados A suavidade Das pétalas de rosa Que são brancas Indicando A pureza Se tu Vieses Ver-me Hoje Até a dia É essa hora Dos mágicos Cansaços Quando a noite Demance Se avizinha E me prendesses Toda Nos teus braços Quando me lembra Esse sabor Que tinha A tua boca O eco Dos teus passos O teu riso De fonte Os teus abraços Os teus beijos A tua mão Na minha Se tu vieses Quando Linda E louca Traz as linhas Dulcíssimas De um beijo E é de seda vermelha E canta E ri E é como um cravo Consola a minha boca Quando Os olhos Se me cerram De desejo E os meus braços Se estendem Para Ti Se tu vieses Verme É construído A partir de imagens Ligadas A sensualidade E ao erotismo A conjunção Subordinativa Se E o emprego De reticências Indicam a ideia Da possibilidade Condicionada Pela vinda Do amante Ou amado Há no poema Três tempos Que demarcam O comportamento Do eu lírico O passado Que mostra O amor vivido O tempo presente Que indica A tristeza E ao mesmo tempo O desejo Do eu lírico E o tempo futuro Hipotético Em que o eu lírico Fala da felicidade Do reencontro Ser poeta é ser mais alto É ser maior do que os homens Morder como quem beija É ser mendigo e dar como quem seja Rei do reino de aquém e de além do É ter de mil desejos Um esplendor E não saber sequer que se deseja É ter cá dentro um astro Que flameja É ter garras e asas de condor É ter fome É ter sede de infinito Poré umas manhas de ouro e de setim É condensar o mundo num só grito Ser poeta é um dos poemas de Flor Bela Espanca Que está inserido na vertente da metapoesia Ou metapoética Nos sonetos são apresentadas Metaforicamente as qualidades de um poeta Que comparado a um mendigo Em sua frágil humanidade Deve ter a virtude de sobrepor-se Aos tormentos da condição humana Ser como um Abre aspas Rei do reino de aquém E de além dor Fecha aspas O poema é composto de antagonismos Que iniciam já na primeira estrofe Abre aspas Morder como quem beija Fecha aspas E estende-se pelas outras duas estrofes Por fim O eu lírico Mostra que o fazer poético Está ligado ao amor Que é a imagem Ou a presença do amado Que permite que possa cantar A toda a gente o amor que lhe atribui No texto Flor Bela Enuncia que é necessário sentir Para poder escrever Sangue vira em mim Viriz eu cantando Longe de ti são ermos os caminhos Longe de ti não há luar nem rosas Longe de ti há noites silenciosas Há dias sem calor Beiras sem fim Meus olhos são dois velhos Pobrezinhos Perdidos pelas noites Invernosas Aperto o sonho Aperto o sonho a mãos Cariciosas Duas mãos doces Plenas de carinhos Os dias são outons Choram, choram Acrescantemos roxos Que descorram A murmúrios dolentes De segredo Fumo é um poema sobre a saudade E a idealização amorosa Com o emprego da expressão anafórica Longe de ti O eu lírico Expressa como é sofrível A sua existência afastada do amado Compara a ausência A elementos da natureza Os caminhos são vazios Não há luar e nem flores Os dias são sem graça Ou calor E nem os beirais Têm ninhos de pássaros Os dias reais Correspondentes ao presente Do eu lírico São como o outono Tristes Perdendo as cores Da mesma forma que as flores Repletos de murmúrios E lamentações E a presença do amante Evocada no sonho Esvanece em uma cortina de fumaça Algo vaporoso e intocável Elemento ligado ao simbolismo E a invocação do diáfano Frêmito do meu corpo Frêmito do meu corpo A procurar-te Febre das minhas mãos Na tua pele Que cheira a âmbar A baunilha E a mel Doido anseio Dos meus braços A abraçar-te Olhos buscando os teus Por toda parte Sede de beijos Amargor de fel Estonteante fome Áspera E cruel Que nada existe Que a mitigue A farte E vejo-te Tão longe Sinto a tua alma Junto da minha Uma lagoa calma A dizer-me A cantar Que me não amas E o meu coração Que tu não sentes Vai boiando Ao acaso Das correntes Esquife negro Sobre o mar De chamas Frêmito do meu corpo A procurar-te É um dos poemas Que compõe O conjunto de poemas Abre aspas É um querer Mais que bem querer Fecha aspas Em inequívoca Intertextualidade Com Camões No soneto Flor Bela Constrói Uma das mais importantes E singulares Características De sua poética A erotização O corpo do amante É divinizado E comparado A elementos Como o âmbar O mel E a baunilha É uma construção Sinestésica Cheiros Sabores Febre Frêmito Tremor Que procura manifestar Nas sensações O sentido Da intensidade Do desejo Do eu lírico Em relação Ao amado Do eu lírico Do eu lírico Do eu lírico Do eu lírico Legenda Adriana Zanotto